Fala aí, Raquel. Única brasileira no evento. Eu estou muito feliz de ser convidada mais um ano. É uma experiência maravilhosa estar aqui. É um dos campeonatos mais respeitados do mundo. É uma honra de poder estar na Alternate List por mais um ano. Espero que eu entre esse ano. Por que você acha que você teve esse convite? Alguém falou, vou te convidar por causa disso. Eu nunca esperei que eu fosse competir esse campeonato. A primeira vez que eu vim para o Havaí, eu só queria surfar o Waimea. Então, ganhar esse convite anos mais tarde foi surreal. Eu acho que eu passar tanto tempo surfando o Waimea. Quase todo o Sul eu estou em Waimea. De repente, eles me convidaram por esse motivo. De colocar bastante tempo naquela onda. É uma das ondas favoritas, com certeza. Se um dia tu pode estar ali na lista principal, o que você vai fazer para isso? Dependendo das ondas que os surfistas pegaram naquele ano, você pode mover para cima ou para baixo. Então, eu estava bem próximo ano passado de entrar. Mas mudou essa lista. Agora, não sei se eu sou a terceira ou a quarta na lista. Mas tudo pode acontecer. Então, de repente, se eu pego uma bomba esse ano aqui em Waimea, de repente eu sou convidada no próximo ano. Ao invés de ser convidada para a lista principal. Vem cá, tem uma lista diferente para mulher do que para homem? Como é que é esse lance? É, tem duas listas. Uma para os homens e outra para as mulheres. A gente compete junto, mas a lista é separada. E a cada ano a lista muda um pouquinho. Tem gente que não é mais convidada mais. Tem gente que nunca foi convidada e entra. Então, vamos ver como serão os próximos anos. O que você poderia falar para alguma garota que gosta de Onda Grande? Que um dia sonha em estar onde você está. Como você já sonhou no passado. O que é a dica da Raquel aí? A minha dica é... Se você ama mesmo o surf de Ondas Grande, você só se dedicar. E mesmo que você não tenha tudo, todo o patrocínio, todo o suporte. Mete a cara, faz o que você puder. Treina e investe na sua carreira que vai dar tudo certo. Você só tem que confiar em Deus e acreditar que é possível. E olha eu aqui, né? Foi possível para mim, uma cidadezinha lá de Niterói. Sem patrocínio, sem dinheiro, sem nada. Deus abençoe e hoje eu sou uma das convidadas desse evento. Então, é um milagre. Então, pode acontecer com você também.